Olha só, tu prometeu e realmente clicou nesse vídeo, mas agora eu tenho uma outra informação pra te ler. Pois é, meu amigo, tu prometeu de novo, mas relaxa que eu tenho total certeza mesmo que tu não vai se arrepender de ver esse vídeo aqui até o final. Porque isso aqui mesmo que eu vou falar hoje, cara, é uma causa muito absurda. Sinceramente, eu acho que a coisa mais bonita e mais interessante que eu já vi na internet inteira, que também era completamente confidencial até hoje, vocês vão entender. Mr. Beast, cara, simplesmente um dos maiores youtubers aqui da plataforma, que eu sei que muito em breve mesmo vai se tornar o maior de todos, porque o que ele faz é sensacional. Tu não deve estar entendendo nada mesmo, cara, mas se eu te falar, cara, que assistindo esse vídeo, junto com o Mr. Beast, junto comigo e todo mundo, a gente vai ajudar a literalmente salvar o mundo. Eu não tô brincando, cara, é sério mesmo, é o seguinte, sendo o Mr. Beast um dos maiores criadores do mundo, tipo, ele faz muitas coisas absurdas. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre ele. A fortuna do cara, sinceramente, eu não consigo nem contar pra vocês, porque cada vídeo que ele faz no canal dele, ele deve gastar mais ou menos uns 500 mil dólares. Todos são épicos, absurdos, ele dá dinheiro, cara, compra mercado inteiro, dá pra uma escola, por exemplo. Ele faz de tudo. Atualmente ele tem mais de 70 milhões de inscritos, mas quando ele tinha só 20 milhões, cara, ele fez uma coisa, que não tem outra palavra, tá ligado? É maravilhosa. Team Trees, plantando 20 milhões de árvores, o meu maior projeto de todos. Como eu falei, ele sempre faz coisas absurdas, então no especial de 20 milhões de inscritos há dois anos atrás, não poderia ser diferente. E é claro, né, gente, 20 milhões de árvores plantadas, cara, não tem mesmo como ele fazer sozinho. Até porque mesmo ele se esforçando muito e sendo muito rico, o cara também não é Deus. No vídeo das primeiras árvores, ele plantou com os amigos ali, mas no outro dia, porque ele só tinha plantado 300 árvores, ele chamou os inscritos no Twitter, sabe, e apareceu uma galera mesmo pra plantar árvores junto com ele. Mas é óbvio, cara, isso aí jamais mesmo seria o suficiente pra plantar 20 milhões de árvores assim manualmente. Em dois dias eles plantaram quase 2 mil árvores, tem um take do antes e depois do campo, é muito interessante ver. Mas ele precisava da gente, cara, do pessoal da internet pra fazer as 20 milhões, pra plantar 20 milhões de árvores. Ele criou um site chamado Team Trees, ou seja, Team Árvores assim, que tem uma parceria com uma ONG e eles plantam uma árvore a cada 1 dólar. Exatamente, a cada 1 dólar que alguém doasse nesse site, na vida real eles iriam lá e iriam plantar uma árvore. Só pra vocês terem noção o quão longe foi e também o quão bom deu, o Elon Musk, mano, doou 1 milhão de árvores. Ou seja, também 1 milhão de dólares pra essa causa. E ele não foi o único não. Por exemplo, o jogo Plant vs Homens doou meio milhão de dólares. 500 mil árvores foram plantadas por conta deles. A própria dona do YouTube, cara, Susan Jo, sei lá esse nome aqui, ela sozinha fez acontecer no mundo, gente, 200 mil árvores. Isso aí foi um sucesso absurdo mesmo. Totalizando 23 milhões e 300 mil e muitas árvores no mundo plantadas. Isso, cara, me deixa muito feliz, sabe, mais de 20 milhões de árvores por conta de um YouTuber. Imagina o quão importante mesmo isso aí pro futuro. Mas, gente, isso aí é só o começo, tá? Porque exatamente hoje, cara, hoje eu falo pra vocês. Tá começando mais um projeto e esse é o maior de todos os tempos. Do MrBeast e do mundo inteiro, eu acho, cara. Eu tô muito animado. Já faz um tempinho que, de certa forma, o MrBeast tá marcando com influenciadores o mundo inteiro, gente, sem os espectadores saberem. Eu fiquei sabendo dessa collab gigante porque o Enion, amigo meu, me avisou. E é o seguinte, no dia 12 do YouTube, o MrBeast, ele postou esse vídeo aqui no canal dele. Só que é um vídeo, assim, que, na teoria, era pra não ter quase nenhuma visualização. Porque o vídeo tá como não listado e, literalmente, nos primeiros segundos aparece isso aqui. Super top secret. Esse vídeo não é pro público geral. Só que, mesmo assim, tem 100 mil visualizações. Beleza, alguém vazou isso aí, né? Mas só com o título desse vídeo não listado a gente já consegue entender o que que tá acontecendo. Qual que é o novo projeto? Olha só, gente. Vamos limpar 30 milhões de quilos de lixo do oceano. Eu não sei, cara, na moral, quantas toneladas que dão isso aí. 30 milhões de toneladas, cara, será? Dessa vez, o MrBeast se superou, hein, gente? Ele quer tirar 30 milhões de toneladas de lixo do oceano. E ele precisa da gente. Na verdade, mesmo, eu acho que a gente precisa dele. Então, bora ver como que isso tudo tá acontecendo? Eu já falei pra vocês o projeto antigo, que era o Team Trees. Mais de 20 milhões de árvores plantadas em dois anos. Só que agora, gente, Team Seas. O time dos mares. Esse vídeo que ele postou como não listado, basicamente, é pra fazer uma convocação, assim, aos criadores de conteúdo. Pra fazer a maior collab do mundo inteiro. E também ensinando, mostrando como que vai ser isso tudo. Eles tão há oito meses, cara, planejando. E procurando uma ONG que é realmente justa. Que realmente, com um dólar, vai fazer uma coisa significativa. Logo no início do vídeo, ali, já aparecem vários criadores que são gigantes mesmo na gringa. Como, por exemplo, o Matchpad lá do Game Theory. E dá pra ver que já tem muita gente mesmo unida por essa causa. Nos comentários desse vídeo também tem muita gente que tem milhões de inscritos, cara. Tem um cara com 15 milhões, 20 milhões ali, literalmente, sabe? Realmente, eu tô muito empolgado pra gente fazer isso junto logo. Eu tô postando hoje, justamente, dia 29. Porque foi isso que eles falaram no vídeo. E todos os criadores devem postar no dia 29 e juntos e falando sobre o Team Seas. Como eu falei, a maior collab de todas do mundo. Um site já tá no ar chamado TeamSeas.org. Só que lá no momento, agora, só tem uma contagem regressiva. Mas depois que passar essas horas aí, pessoal, sim. Nós vamos limpar os mares. Agora, um dólar vai ser equivalente a um quilo de lixo tirado do mar. Se tu doar cinco dólares, por exemplo, vão ser cinco quilos, mano. E o MrBeast aí no vídeo, literalmente, mostra o que são cinco quilos de lixo tirados do mar. Porque eu acho que a gente não tem muita noção, né, cara, do que é, tipo, um quilo de lixo no mar. Um quilo de lixo já é muita coisa, gente. E eu fico indignado, assim, de feliz. De como com só um dólarzinho, cara, cinco reais aqui pra gente, tá? É muita coisa. Mas consegue tirar tudo isso aí de lixo, mano. Com cinco reais ou um dólar pra eles. E era a mesma coisa com as árvores e a gente conseguiu. Eu assisti um vídeo de um cara de literalmente sete minutos, quase oito, do cara só falando benefícios da gente conseguir plantar 20 milhões de árvores. E os benefícios eram muitos mesmo. Agora, imagina só tirar 30 milhões de quilos de lixo do oceano. Eu fico tão feliz mesmo como tem um influenciador como o MrBeast, sabe, tão grande no mundo. Que se importa com esse tipo de coisa. Fazendo isso, ele não tá avisando lucro, sabe, ou o que for. Ele tá mostrando simplesmente que a comunidade pode ser enorme e gigante. E que não só se unem pra cancelar ou pra fazer alguma coisa negativa no Twitter, como por exemplo. Mas pra fazer o bem também. E eu não sei mesmo como que nunca houve esse tipo de união em escala global antes. Porque sempre tiveram muitos influenciadores grandes, sabe, enormes mesmo, com milhões e milhões de seguidores. Só que finalmente chegou alguém gigante como o MrBeast, que consegue trazer essas ideias, sabe. Eu mandei essa ideia aí, gente, pra todos os meus amigos e conhecidos youtubers. Pra ver se a galera também faz um vídeo sobre isso. Porque, sinceramente, a gente tem uma obrigação, de certa forma. E é uma maravilhosa obrigação ainda, não é nada ruim. Na moral, se tu tem um canal no YouTube, cara. Faz, na moral, um vídeo do teu jeito, cara, falando sobre isso. Fazendo o que tu quer, mas simplesmente citando, às vezes, o Team Seas ali. Porque se tu alcançar só duas pessoas, já são duas pessoas sabendo que podem salvar o mundo. No Team Trace lá das árvores, cara, infelizmente eu não tive a oportunidade de eduar. Eu não tinha condição também. Eu não tenho nenhuma árvorezinha com o meu nome lá, sabe. Mas realmente, agora eu posso e preciso ajudar. Então, eu tive uma ideia maravilhosa mesmo, cara. Que eu sei que vocês vão hypar muito e também vão querer ajudar. E se eu sozinho, só eu aqui, o topinho, tirar 500 quilos de lixo do oceano? É claro que não é sozinho, né, cara. Vocês me entenderam. A ONG vai fazer depois da minha doação. Mas isso é muito absurdo, cara. Eu nunca pensei na minha vida mesmo que eu, sabe, sozinho, uma pessoa poderia ajudar tanto o meu ambiente. Então, sim. Eu vou doar 500 dólares, gente, pro Team Seas assim que sair. 500 dólares, mano. Caraca. E eu vou dormir muito bem mesmo, sabendo que eu ajudei a tirar meia tonelada de lixo do oceano. Isso é muita coisa, sabe. Só que, ao mesmo tempo, gente, isso aí é muito pouco. E vocês sabem por quê? Porque vocês... Cara, tu que tá me ouvindo, tu pode fazer uma diferença muito maior. E eu não tô falando pra te chegar lá e doar 500 dólares, 100 dólares, 20 dólares. Porque isso aí é muito dinheiro, gente. Sabe como que tá a condição no Brasil e tal. Mas a união faz a força completamente. Só com um dólarzinho, cara, tu já consegue tirar um quilo. Então, se só 500 pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui doarem só um dólar, já são 500 quilos. Imagino que a gente consegue fazer aqui na comunidade de comentário, cara. Só a gente. A gente consegue tirar toneladas e toneladas do mar. Fala pra mim, mano. Vai te fazer falta 5 reais? Tá bom, tu pode comprar uma coxinha, cara. Mas será que um quilo de lixo no oceano a menos não é bem mais importante, cara? Porque eu acho que é, sabe. Eu sinto também que, de certa forma, o tanto de plástico, sabe, é totalmente culpa nossa, mano. Não tem o que fazer. Então, uma ajudinha é muito bom. É claro que também se tu não tem condição de fazer uma doação, tu pode fazer simplesmente que nem eu. Compartilhar essa ideia. Compartilhar pro mundo inteiro o que tá acontecendo. O que o Mr. Beast tá fazendo e como isso vai ser muito importante mesmo pro futuro. Tu pode mandar esse meu vídeo aqui pra todos os seus amigos, cara. Ou o vídeo de alguém que também fez um vídeo sobre isso. Se tu tiver um mar, cara, um lago, um riozinho aí, qualquer coisa perto. Tu também pode fazer um vídeo limpando esse lugar. Porque se tu não sabe, olha esses dados aqui. 80% do lixo do oceano vem de 1% dos lagos. Eu sei, é insano, né. Então, iniciar por essa parte aí limpando também é muito importante. Pelo que eu entendi também, gente, olha que legal. O Mr. Beast, ele também vai dar camisetas e moletons pra quem se registrar lá no Team Seas. Então, é mais um motivo pra te fazer tudo, sabe. Vai dizer mesmo pra mim que tu não quer um moletom. E vocês podem ficar tranquilos que isso aí não vai durar pouco, tá. Não é só o dia 29 agora, por exemplo. E sim, vai durar mais de dois meses. Agora, até janeiro. E eu falo o Mr. Beast o tempo inteiro, né, cara, que ele tá fazendo e tal. Mas é porque ele é o idealizador de tudo. A pessoa que botou isso pra frente, que tem um engajamento pra fazer isso. Mas, sem todos os youtubers, sem todas as pessoas que assistem. E que doam, que ajudam, que compartilham. Eles não teriam como fazer isso acontecer, cara. Então, eu acho que só depende da gente mesmo. Eu não vi ainda o vídeo do Mr. Beast que ele vai postar hoje. Porque eu acredito que ele vai, é óbvio. E também não sei como que vai ficar o site. Mas, cara, eu tô muito feliz de chegar lá e doar 500 dólares. E saber que meia tonelada de lixo vai embora do mar. E, mano, tu também pode fazer a diferença. Então, por favor, faz. É sério, tu vai se sentir muito bem fazendo. Manda esse vídeo pra alguém, ou qualquer coisa assim. E incomoda, na moral, os grandes influenciadores pra fazer vídeos sobre isso também. É isso, até a próxima aí. Tchau.